Me desenvolvi rapidamente, com uma semana já estava por dentro de muitas coisas. Aprendi, eu falo que eu nunca aprendo, né? A gente está aprendendo sempre, porque eu só sei que eu não sei, que nada sei. Mas assim, o serviço lá eu desenvolvi muito rápido. Comecei, é uma casa que lotava todos os dias. E às vezes sobrava alguns, eu comecei a observar que tinha alguns espaços, porque já tinham garçãs antigos, conhecidos. Mas sobrava alguns espaços para você se entumar ali, conquistar as pessoas. Porque o restaurante era muito cheio, o pessoal atendia os da mesa, mas os balcões que ficavam lá ficavam meio abandonados. Aí eu falei, aqui é o meu nicho. Comecei a dar atenção a esse pessoal e fui assim, conquistando, conquistando e fui aprendendo os nomes da pessoa. Na época eu lembro que todos os cartões de crédito saíam com o nome. O cara pagava e eu... Na próxima vez que ele chegava, eu já cumprimentava ele pelo nome. Você jura? Olha isso, Valmir. Era uma coisa que eu sabia que as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Curtiu? Quer ver mais? Corre lá no nosso canal do YouTube. Tem vídeo todo dia que você vai amar. Tamo junto.